Tô com fome, pra ver se eu como alguma coisa aqui, pessoal Pra ver se eu como alguma coisa aqui, porque tô com fome, gente Tem uma pizarreia turca ali Pizarreia turca, aliás, eu vou comer alguma pizza ali, tô com fome, gente Vou atravessar ali, olha o prédio ali Vou atravessar pra comer alguma coisa aqui Gente, olha se eu vou comer bonito, olha Vou comer lindo aqui, tô lindo mesmo Lindo, gente Vou ver se eu como ali uma pizza Especialidade turca É de turco Dá pra comer aqui na rua também, acho Então aqui dá pra ver aqui, restaurante aqui Já vi que tem sushi lá dentro Tem restaurante aqui, acho, não sei Olha, menu, 18 anos Tem menos 31 anos, menu pranzo Aqui é um restaurante, pessoal Dá pra sentar aqui Olha o mundo aqui, pessoal Olha o mundo aqui, ó É muita gente, pessoal É muita gente aqui em Milão, gente Não faz ideia, é pouco Muita gente mesmo Aqui é sempre lotado, pessoal Aqui é um bairro sempre lotado Olha aqui, olha Aqui é o Vitor Emanuele Olha, Vitor Emanuele aqui, olha É sempre lotado de gente, pessoal Sempre muita gente Aqui é o Vitor Emanuele, olha Sempre lotado, pessoal Aqui é assim, pessoal Sempre lotado Sempre muita, muita gente Bom, pessoal Eu tô aqui Hoje tô aqui no bairro Porta de Veneza Aqui em Milão Vou mostrar pra vocês um pouco desse bairro aqui Aqui dá pra ver aqui é um restaurante Aqui, pessoal Tem cadeira ali Pessoal, eu vou comprar hambúrguer aqui Nessa janelinha ali Que você tá vendo o pessoal comprando ali O KPFC Aqui é o Domo Pessoal, hambúrguer 1R30 aqui Tem 1R30, tem de 3G 1R30 vem com pão Você pega na janela ali Pessoal, esse aqui é hambúrguer de 1R30 Vem com carne E molho Frango e molho Então Esse aqui 1R30 Hambúrguer 1R30 Pessoal, eu tô vendo aqui hambúrguer de 1R30 aqui em Milão Na Itália O hambúrguer é pequeno Mas vem com carne dentro E vem com molho É gostoso, é muito bom Muito gostoso Vou botar uma paíra na janela, vem Olha Tô no KFC Gente do Ombro Pessoal, tô aqui Aqui é o Domo Aqui tem muito movimento, gente É muito movimentado É muita gente Dia todo É muita gente, pessoal Não é normal aqui Isso é um ponto negativo aqui do Ombro Sempre lotado Eu come lá no Bifi Mas ali só com reserva Sem reserva A partir das duas da TAP Agora antes das duas da TAP É só com reserva Então agora é meio dia Eu come lá no Bifi O homem disse Se eu tenho reserva Me perguntou Eu disse não Então eu disse Sem reserva Só a partir das duas Então eu vou comer no outro lugar O que você come ali na moto Tem moto ali A entrada que tem As torres de moto Pessoal, aqui você ganha um bolinho Café R$1,50 Açúcar tem dois tipos Tem branco e castanho Olha o que que serve aqui Servinha aqui Servinha Desde 1967 Que existe esse café aqui Bom pessoal Aqui é a estação de metro Mas Muitas vezes não tem passagem na máquina Aí eu como passagem aqui Vou levar aqui Você como passagem aqui Aqui é a estação de metro Do trem Mas muitas vezes Não tem passagem na máquina E tem de comprar lá Na banca de jornal Vamos ver se tem aqui passagem Acho que hoje tem pessoal Acho que hoje tem passagem Inglês Tá aparecendo aqui Como comprar passagem aqui Na máquina Você vem aqui Inglês Você toca Aqui Aparece isso Logo isso já Inglês Não tem Não tem passagem não Gente Quando não tem passagem Nessas máquinas Máquinas velhas aqui Na estação de trem O metro sempre tem Essas máquinas aqui Pessoal Olha as catracas Não tem ninguém Para ajudar aqui Quando não tem passagem Aqui Você acompanha ali Aqui em Loretto É assim Não tem passagem Nas máquinas Aqui tem duas máquinas Tem duas máquinas Sempre aqui Tem uma atrás E uma frente Você vem aqui Você é assim Você toca ali na máquina Aqui Toca aqui Aqui tem Não está disponível Bilhete e canete Não disponível Bilhete e canete Não disponível Você vê que Bilhete não está disponível Passagem não está disponível O que você faz? Você vai ali Você come passagem ali Entendeu? Aqui tem informação de viagem Aqui é o mapa Do metro de Milão Gente Esse aqui é 1,70 Gente Vou tomar um cappuccino Aqui com canela O cappuccino aqui Custa 1,50 Muito bom Muito gostoso Tem muitos lugares aqui Que você bebe cappuccino Por 1,50 Até lá em Garribalho Lá em Garribalho Também Cappuccino 1,50 Cappuccino muito bom E Garribalho é um bairro caro Entendeu? Aqui no Loretto Aqui no Loretto 1,50 Então cappuccino aqui 1,50 Quanto quão amarga Comenca Quanto quão amarga Aqui na Itália Assobretudo Que vem do Lão Arbá E o alé É Comenca E Comenca 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 Um gorro você E aí E aí eu sei que isso aqui é muito boa é pizza Napoli nome pisa Napoli bem com peixe é muito gostoso e custa sete um a colocar só com medo de todo tem muita pizza lá com as duas pessoas e não é muito gostoso agora é bom mesmo isso aqui é spray que custa dois euros e a pizza custa 150 é uma pizza bem grande aqui fora a gente faz a metade eu tô com fome ainda não comia nada já de manhã não comi nada eu tô aqui em milhão bom pessoal tô com fome e vou comer uma pizza aqui uma pizza onde eu acredito aqui pessoal aqui pizza tem todo tipo de pizza que você imagina e aqui eu tô comendo pizza nápolis que é uma pizza muito gostosa muito bom que eu gosto muito bom pessoal tomaram um cappuccino no Savini Savini é um restaurante bar restaurante bar que fica dentro da galeria Vitória Emanuele no centro de Milão é um lugar bem famoso seu café barretinho acho que uns 50 ou uns 60 olha aqui pessoal hambúrguer aqui 1,30 hambúrguer com frango bem gostoso 1,30 olha aqui aqui é um cantor de barretinho pessoal onde eu tô comendo pessoal aí pessoal o lugar que eu tomei você tomar seu cappuccino e café aqui da Rivalde nesse lugar que está Tem o Tim, ali ao lado, que é a loja de telefone e o chip. E tem esse aqui, pessoal. O telefone ali, Tim, Tim. Aqui tem esse lugar que você tem, pessoal. Vendem chocolate, cappuccino. Olha esse cappuccino aqui, pessoal. R$1,50. Surpreendido com o preço. R$1,50. Tem açúcar aqui, açúcar castanha. Olha, açúcar castanha. Muito legal. Vendo aqui, pessoal, peguei R$1,50 nesse cappuccino aqui. Tem açúcar castanha. Aqui tem gelato. Aqui é chocolate. Você ganha um chocolate aqui. Cappuccino top. Estou jantando aqui pizza tedesca. O nome dessa pizza aqui é pizza tedesca, venda. Pisa grande. E vem batata com ketchup por cima. Vou colocar pão de maionese. Bem legal. É muito gostoso. Estou comendo aqui pizza tedesca. Aqui na Itália. Não, não. Os dois tem o que? Pizza. Você coloca a batata por cima. Aí você coloca molho. Cekut com maionese. Você coloca. Tchau. 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 a cidade de Veneza tem os seis melhores bairros de Milão gente é um bairro bem legal mesmo de fato eu tô voltando a prestação vou apanhar o metro vou para Gorla vou almoçar lá em Gorla gente aqui não sei se eu vou conseguir almoçar vou ver se eu consigo almoçar aqui mas não sei olha como é que lindo gente só que aqui não tem movimento você não vê ninguém gente é tudo tranquilo